Diante do rei quero agradecer por hoje aqui te receber e nele consagrarmos nossa união Foi Deus quem mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim, louvado, agradeço, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, o meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções, poemas, salvos e orações refletem o que sinto, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande o seu amor Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia